Estou. Vou afiar uma faca. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco alicates de cutícula. Aí depois nós temos aqui. Tesoura. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tesoura, dois alicates de cutícula e uma tesourinha. Afiar o que? Afiar o meu alicate. Afiar já. Aproveita aqui a live. Obrigado, filha. Obrigado. Valeu. Olha. Esses três aí. Esses três? É. Vamos ver aqui. Esses três. Dá quanto? Três al, cada um. Tá. Tem um aqui que cortou a unha, hein? Tem um dentão feio. Começa por esse que tem um dentão aqui. Tá. Tem um dentão aqui. Tem um dentão feio. 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 a mera ponta dele todinha a mera ponta dele a mera ponta dele Tá em live, YouTube, Instagram, Instagram, Facebook, YouTube, Instagram, Facebook, YouTube, YouTube, tem 11 anos de YouTube, aqui só tô gravando só pra poder soltar no YouTube, daqui a pouco. Ah, legal. O tempo já mudou, né? Já mudou, impressionante. É, impressionante, já era. O sol já foi embora. Tchau. 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 E esse aqui vai trocar a molinha? Hã? Tá sem a molinha, tá quebrada a molinha aqui ó. Quanto é a molinha? Tchau. Pode trocar. Tem menino chorou. Tô livre disso viu. Quatro aguentei o chorinho. Chega, né? Olha, eu sei que se vira. Olha, eu sei que se vira.